Tá com pau! Simbora, roqueira, mas do meu prazer Isso é Guadalupe Santos, o magnata do rock Auxício! Morena bonita, com soros cor de ouro Do bumbum arrebitado, deixa todo homem doido Bem quente que eu estou fervendo, já estou ficando louco Sobe em cima de mim, deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha, deixa o pau cair a folha Sobe em cima de mim, deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha, deixa o pau cair a folha Chama ela na cataque, deixa o pau cair a folha Segura essa folha! Chama na bota o menino que eu vou chegar! Foi chegando de mocinho, sem ela perceber Foi quando eu ouvi uma voz dizer Alô, me faça um carinho, antes de acontecer Bota vem devagarinho e deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha, deixa o pau cair a folha Vou botar devagarinho e deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha, deixa o pau cair a folha Sobe em cima de mim, deixa o pau cair a folha Morena bonita, com soros cor de ouro No bumbum arrebitado, deixa todo homem doido Bem que eu estou fervendo, já estou ficando louco Sobe em cima de mim, deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha, deixa o pau cair a folha Sobe em cima de mim, deixa o pau cair a folha Deixa o pau cair a folha, deixa o pau cair a folha Chama ela na cadra que deixa o pau cair a folha Segura essa folha!